Com licença, nunca dançou com o demônio à luz do luar. Eu vou matar você. Você é o idiota! Você me criou! Lembra! Você me atirou no teito de ácido e não foi fácil de superar. Não pense que eu não tentei! Eu sei que tentou. Você matou meus pais. O quê? Do que você está falando? Você diz que eu criei você, mas você me criou primeiro. Eu era uma criança quando eu matei seus pais. Eu digo que eu criei e você também tem que dizer que me criou. Isso não é muita criança. Você não vai bater no cara de óculos. O que é que você está rindo? Vou dar uma mãozinha. Eu tenho uma mãozinha. Não se faz umas paredes do que antigamente. Ei, bate-me. Ei, bate-me. Ei, bate-me. Embaixo! Bem! Hora de sair de cena! Vestejam à vontade, Robin! Eu ainda arrebento de tanto rir! Vamos ao longo! Vamos de volta! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL